W-79 foi um projétil de artilharia nuclear americano, armas de fissão do tipo canhão capaz de ser disparado de Obus Daltan. Os projéteis eram armas nucleares de implosão linear baseadas em plutônio. Tinham alcance de 24 quilômetros e continham um sistema de espoleta de canal duplo, sensor de alvo, programador eletrônico e fonte de alimentação. Foi uma arma nuclear de rendimento variável com três rendimentos, a faixa de rendimento ia de 100 toneladas de até 1.1 quilotons, e poderia ser usada como arma de radiação avançada, popularmente conhecida como bomba de nêutrons. Esse modo poderia ser ligado ou desligado antes da utilização dependendo do objetivo tático da situação. A W-79 começou a sua produção em 1976 e continuou até 1986. Todas as unidades foram retiradas do serviço ativo no final de 1992, provavelmente em função do fim da Guerra Fria e quebra da União Soviética neste mesmo tempo.